Gravar voz, abertura de vozes e coro. Estou postando uma série de vídeos a respeito de gravação de voz, então acompanha que tem bastante dica legal para você usar nas suas produções. Quando a gente grava voz em estúdio, a gente não faz exatamente o que é feito ao vivo. Normalmente ao vivo, se você tem um vocalista, ele está cantando, ele não tem como fazer mais vozes do que a que ele faz. No estúdio a gente tem condição de gravar uma voz, gravar outra, gravar outra, gravar vários canais de vozes do mesmo cantor. A gente tem o multitrack, são multicanais que a gente pode fazer isso. E é muito comum a gente ter uma dobra de voz. O que é a dobra? É o cara cantar na mesma altura. Ele cantou uma voz, ele canta novamente, mesma coisa, mesmo tipo de interpretação, mesma altura e tal, e você coloca isso como uma dobra. Muita música que você gosta, você nunca percebeu que tem uma dobra. Aí você vai parar para ouvir agora o que eu estou falando e vai dizer Nossa, é verdade, parece que em alguns momentos tem dois caras cantando. Tem momentos que uma voz se alonga mais, o S bate um pouco, uma vem antes, outra vem depois, é interessante isso. E isso deixa um som mais polido, eu costumo chamar de som de disco, porque eu sou velho, então eu pensava assim, vou colocar um disco para ouvir, e deixa aquele som de disco, aquela coisa que você fala assim, aqui sou profissional, não é mais aquele som de demo que a gente falava, não, sou profissional. Então, uma dobra central, é muito comum músicas que tenham essa dobra, a música inteira, e é muito comum também músicas que tenham uma voz só, e aí no refrão entra essa dobra, por exemplo. E tem gente assim, você faz quantas dobras você quiser com o teu arranjo, tá? Eu já fiz muito de ter uma voz principal, e ela está central, e aí no refrão entra uma dobra dela para a esquerda e outra para a direita. Então você tem uma abertura de estéreo no refrão, que faz com que o refrão cresça, fique mais largo. Então isso é uma coisa que se usa muito, dobra de voz é muito comum. Mas também tem aberturas de vozes. O que é abertura? É quando você está cantando uma voz, e a outra voz que entra faz outra nota. Nesse caso que eu falei de dobras, mesma nota. Faz outra nota. Isso funciona como? Funciona como uma harmonia. Você pensar num... É uma harmonia, tá? Como uma harmonia, que eu digo num violão, num teclado, tá? Então vamos dizer que a... Simplificando, vamos dizer que a música está em dó maior, e o vocalista está cantando a fundamental, está cantando o dó. E de repente a segunda voz faz um mi, faz a terça, a terça maior, e aí você tem duas vozes diferentes que estão harmonizando, tá? Um exemplo simples de lembrar disso são as duplas setanejas. Eu acho que o setanejo talvez seja o único estilo de música que pressupõe segunda voz. Mesmo quando você ouve um artista solo, o Daniel, o Sérgio Reis, por exemplo, você está ouvindo a voz dele e daqui a pouco entra uma segunda voz. Mesmo que não seja uma dupla, tem uma segunda voz. E o que é essa segunda voz? É alguma coisa dentro da harmonia, tá? Mas não é tão simples assim, tá? Não é só uma terça, tá? A segunda voz de setanejo é uma loucura, ela costura a música. Se você ouve só a segunda voz, tem um cara até que faz no TikTok, ah, eu vou fazer a segunda voz, ele pega o violão e faz a segunda voz pra você fazer a primeira junto. Você presta atenção, ele cantando é uma loucura. Sobe, desce e tal, costura o tempo todo, é muito legal. E também tem outras possibilidades. Eu estou falando aí de abrir uma voz. Você pode abrir mais vozes, tá? Você pode colocar, por exemplo, a primeira, terça e a quinta. Ou a primeira, terça, quinta e sétima. E eu faço muito assim em alguns discos que eu fiz. Eu fiz a voz principal, uma dobra pra esquerda, outra dobra pra direita. Aí a gente fez a terça, uma pra esquerda, uma pra direita. A quinta, uma pra esquerda, outra pra direita. Então eu tenho três vozes da voz principal, duas da terça e duas da quinta. O que acontece? Eu tenho aquela abertura de estéreo e eu tenho um corpo. Mas isso ainda não soa como um coro. Não soa como um coral de igreja. Isso soa só como backing vocal mesmo. Como se, vamos dizer, no ao vivo, o vocalista tá cantando e de repente o baixista e o guitarra fazem essas aberturas. Ao vivo funciona bem dessa forma, mesmo que você fizer com mais dobras em estúdio. Continua soando como um backing vocal, assim como se fosse poucas pessoas cantando. Já também existem os coros, né? Que geralmente a gente grava coro mesmo, né? Você pensar num coral, você tem ali, sei lá quantas pessoas, vinte, quarenta pessoas, oitenta pessoas. E você posiciona alguns microfones na sala e você grava. Isso é o comum, né? E o que acontece com esse coral? Ele tem, além de ter vários timbres de vozes diferentes acontecendo, ele tem distâncias do microfone. Tem pessoas que estão mais próximas, pessoas que estão mais pra trás. Ele pega a ambiência da sala, tal. Então você tem uma sonoridade que não é tão próxima. O backing vocal geralmente ele tá todo mundo pertinho. Tá todo mundo falando perto do microfone, cantando perto do microfone. O coro tem essa distância que dá um barato na coisa. E a gente faz assim, em estúdio às vezes, a gente grava coros, né? A gente quer fazer um coro largo com três, quatro pessoas também. Então a gente faz vários canais dessas pessoas. E um truquezinho que eu aprendi que funciona muito bem é você gravar, por exemplo, uma voz perto do microfone. Você dá um passo pra trás, grava mais outra. Dá mais um passo pra trás, grava mais outra. Aí dá aquela ideia de 3D na coisa, de ter uma distância dos outros e parece mais um coro, tá? Então assim, tem várias formas de você gravar vozes e ficar interessante. Esse coro, no caso que eu tô falando, com essa quantidade de vozes grande, aí já não. Aí já não é uma coisa que você reproduz ao vivo. A não ser que você leve o coral pra fazer ao vivo. Às vezes acontece, né? Mas assim, não é uma coisa que você reproduz ao vivo com uma banda simples. Uma banda de quatro, cinco integrantes, né? Mas às vezes o pessoal põe VS, por exemplo, põe isso pré-gravado e tal. Enfim, tem várias coisas assim. E por que eu tô falando dessas coisas todas? Porque eu tenho um curso chamado Cantando, onde eu falo sobre tudo isso e muito mais, tá? Esse curso eu resolvi fazer pro produtor que quer aprimorar a parte vocal das suas produções. Muita gente faz a base, tá tudo lindo e tal, coloca a voz e não chega num acordo. Não consegue encaixar a voz na base, não consegue fazer com que aquilo soe profissional, como que soe como um cara de disco e tudo mais. Nesse curso eu te explico como que eu penso pra fazer esse tipo de coisa, que é assim, é uma coisa que eu não criei esse método, tá? É como os profissionais da área pensam pra fazer, tá? Eu acompanhei muita gente fazendo dirigir muito cantor também, tá? Eu já fiz muito arranjo de voz. Mas eu devo ter cantado aí coro num, sei lá, uma centena de discos fácil, sabe? Alguns milhares de músicas, tá? E enfim, e aí eu resolvi colocar tudo isso nesse curso. Então esse curso fala sobre interpretação, fala sobre posicionamento de microfone, fala sobre abertura de vozes, sobre a forma de você colocar a voz pra ela soar bem junto com a base. Mostra tudo, um pouquinho de tudo, tem a parte de processamento também, é bem completinho, tá? E esse curso tá com 60% de desconto só até amanhã, dia 22. Então aproveita e eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, ou então, aliás, na descrição, ou então na minha vida. Tá bom? Amanhã tem mais um vídeo. Valeu!